Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com a Vi. Oi gente, só que eu estou diferente, né? Porque eu cortei o cabelo. E a gente veio fazer um desafio, que o copinho está ali. O copinho está ali? Tartinho. Que é o desafio... Uma sílaba, uma música. Eu explico. Tá, pode explicar. É assim, a gente vai tirar uma sílaba aqui, por exemplo, Vi. Aí a Rafa vai pensar em uma música e ela vai começar a cantar, por exemplo. Vi, 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 me mentira. É tipo, vai de favela. Vi, 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 vi. E ela precisa adivinhar que música que é. Vi, 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 vi. Isso aí, entendeu? O ímper. Três ímper, ganhei. Ai Jesus, eu sou e a minha sílaba. Poo. É, poo. Sou eu. Sou eu. Não, mas você pensa na música, né? É. Agora você tem que adivinhar. Deixa eu ver. Ai meu Deus, how I love you. É inglês? É. Ah. Mas eu não preciso saber a mesa, só falar o nome. Ai, eu sei lá. Quem é que canta? Quem é que canta? Tem que falar quem canta? Ou o nome da música. Ou continuar cantando. King King my hand to myself. Essa aí, gente. Eu não acredito que você não sabe. King King my hand to myself. Ai, é a música que eu gosto. Então. King King my hand to myself. Você. Deixa eu tirar o myself. Minha mão não vai cheirar aqui. Isso aí. Ei, será a próxima? Eu não tô vendo. I'm trying, I'm trying. Posso pensar na música primeiro? Pode. Tá, calma. Eu já sei a minha próxima. Já sei. Já sei. Eu também já. Não, para. Não fala o que eu tô pensando. Pode falar a sílaba? Eu não sei cantar, gente. É inglês e português. Português. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tá, agora a minha. Eu já sei a música. Com... Vê. Vê, vê, vê Vê, vê Só linda Se tu foi linda se você for mais linda Se foivia isso ai MRI é algum MC Vai Ai gente Não entala Opa quebra tudo Quebra tudo Vamos ver. Vai. Gi. Calma. Gi. Calma. Nossa, é muito difícil. A música que eu quero. Então. Gi, Gi, Gi. Gi, 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 Gi. Yeah, watch me where. Watch me no silencio. Watch me. Ah, é watch me. очень mean. Tá, vai. Tem mais dúvidas aqui. Vai. Deixa eu pensar. Deixa eu ver. Já sei. Lá. É. Lá, 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 lá. Nome da música? Bang, namorado com uma tachinha Bang C C C, 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 C C, 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 C Vai ter que me provar, eu vou apagar pra ver Você diz que não se cansa Vou desafiar você Do MC Safão Não é eu, é um Ah, eu quero fazer mais Não tem mais, eu vou fazer mais Eu vou Sou Pra mim Sou 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 Aí vai você, aí vai Danita Cianita Não, vai Sou 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 Nenhuma Teste algo na lição Tem uma muda de lídia Es Google Continua Ai não sei que entrou своей música É Deixa eu pensar que na outra música O É a mesma que eu fiz! Ah, não importa! Não vou ficar com a minha cabeça! Tá, agora sou eu, né? 3 3, 2, 1, go! Deixa eu lembrar! 3, 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 3. sayamon só que me torna a lembrei sayamon dico que da pedida Opa! Nossa gente! Opa! Nossa gente! Fia! Eu desse vídeo... Opa fofa! Essa música tá na minha playlist 2016 do Youtube. Mas você já postou a playlist? Já! Eita, não chegou! Pra eles já! Que esse vídeo vai depois! Ah! Parabéns, parabéns, parabéns! Vocês precisam saber! Tri, 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 tri! Aham! É Don't Let Me Down! Canta! Oh meu Deus! Don't Let Me Down! Calma aí, deixa eu pegar aí! Não conheço essa música! Opa fofa! Opa linda! But이가 prepare! Don't Let Me Down! 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 Aqui, essa service! Olha, escuta Não acredito Não acredito Acabou 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 Não acredito 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 Gente, foi esse vídeo Gente, foi esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o seu like Compartilhar com seus amigos Se inscrever no canal Se inscrever no canal Um beijo e até a próxima Tchau Beijo